Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Juremero Seu Encanto, aqui quem fala é o Juremero Leandro, da cidade do Natal, Rio Grande do Norte. Hoje eu vou trazer para vocês aqui três cantigas, que são bem antigas e que são de alguns mestres esquecidos, que são pouco lembrados, meus catimbóis. Até porque se louvava muito a eles em mesas, mas que não impedem de ser louvado em terreiros, no catimbó, no culto ali na hora da gira. Mas vamos lá. Saraval Meshman, Nelzidio. Quando eu vim de altas torres, passear no velho mar Quando eu vim de altas torres, passear no velho mar Meu nome é Manel Exílio, que baixou para trabalhar Eu nasci, foi de mãe ruim, de pai pior caminho eu Meu nome é Manel Exílio, que baixou para trabalhar Saraval Mesh, Saraval Rei Mourão do Mar Mourão, 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 eu sou o rei Mourão do Mar Minha mãe era malvada, me jogou dentro do mar Entre as pedras e as correntes, terminei de me criar Viva Deus, que é nosso Pai, salve o rei Mourão do Mar Saraval Mestre Bom, como viram aí, eu dei uma cortada Porque o ponto aqui saiu da cabeça, eu não preciso mentir Eu ia louvar agora ao mestre Severino Cambueiro Vamos lá Cambueiro, Cambueiro, Cambueiro de Belém Eu traço, eu corto, eu chamo e ele vem Eu traço, eu corto, eu chamo e ele vem Severino Cambueiro, Cambueiro de Belém É o chefe da Macumba e nunca perdeu pra ninguém Ô Severino Cambueiro, Cambueiro de Belém Eu traço, eu corto, eu chamo e ele vem Eu traço, eu corto, eu chamo e ele vem Severino Cambueiro, Cambueiro de Belém Quando entra na Macumba, nunca perdeu pra ninguém Saraval, esses três grandes mestres aí Né, a quem eu louvei São mestres pouco lembrado, né E pouco louvado Aí nos catimbores de hoje em dia Né, eu espero que tenham gostado E que Deus e o Jurema Sagrada ilumine a todos Não esqueçam de deixar o likezinho aí Não esqueçam de comentar Não esqueçam de compartilhar E de se inscrever Aqueles que não estão inscritos ainda Não custa nada E vocês vão ajudar o canal A crescer a cada dia mais